Música 7 de setembro, dia de celebrar a independência do Brasil. O desfile desse ano teve o tema Vamos Valorizar o que é Nosso e foi aberto pelos atletas do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas, o PAR. Atletas que simbolizam a garra e perseverança do povo brasileiro e colecionam vitórias como medalhas do Pan Americano desse ano em Lima. O sargento da Marinha e medalhista olímpico Altobele Santos da Silva participou da abertura do desfile Conduzindo o Fogo Simbólico da Pátria, representando a vitória do povo brasileiro. Foi muito importante para mim como atleta, para minha carreira, para minha vida pessoal, profissional. Estou muito feliz de ser o escolhido para poder arcar com essa missão. Este ano desfilaram mais de 4.500 pessoas, sendo 3 mil militares das Forças Armadas. A estimativa é de que cerca de 30 mil pessoas assistiram o desfile. Outros atletas do PAR também participaram, seguidos pelos alunos do Colégio Militar de Brasília, representando a etnia do povo brasileiro, o índio, o negro, o branco e o amarelo. Foi uma honra estar aqui desfilando com os atletas medalhistas do Pan e outros atletas também que estão se destacando nas categorias deles. O que me toca mais é ver as crianças, porque quando eu era criança eu vinha com os meus pais e aí hoje estar do outro lado da barreira ali participando do desfile é uma alegria muito grande. Foi um grande sucesso, né? Isso daí é uma ação do Ministério da Defesa em parceria com o Ministério da Cidadania que promove a nossa soberania nacional, uma vez que esses atletas são os grandes heróis e exemplos para a nossa nação. Aproximadamente 1.080 alunos de sete escolas participaram do desfile deste ano. Além dessas, 100 crianças do Programa Forças no Esporte, o Profesp, que realizam atividades no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, também desfilaram. E outras 200 assistiram da arquibancada. Nós temos hoje o Ministério da Defesa com o apoio das nossas forças armadas em todo o Brasil, apoiando essa meninada que com certeza na fase adulta eles estarão abraçando o Brasil e amando mais ainda. Um dos momentos que mais empolgou o público foi a passagem da pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro. O grupo recordista, por manter 47 militares em deslocamento em uma única moto, surpreendeu mais uma vez. É muito incrível ver todas as forças do nosso país unidas para comemorar os 197 anos de dependência. É uma emoção muito grande. É muito gratificante estar aqui contemplando pessoalmente nosso desfile aqui na capital do Brasil. No chão, os destaques foram viaturas blindadas do Exército e as bandas do Corpo de Fuzileiros Navais, do Batalhão da Guarda Presidencial, do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, da Ala 1 e da Polícia Militar do Distrito Federal, que animaram o desfile. E no céu, o show também foi grande. Uma das novidades desse ano foi o sobrevoo do primeiro KC-390, avião multipropósito, projetado para realizar transporte militar de pessoas e equipamentos e reabastecimento em voo de outros aviões. O desfile foi tradicionalmente fechado com a Esquadrilha da Fumaça, que rasgou os céus de Brasília com suas acrobacias incríveis.